Bem, a igreja era pior, porque é mais claro. E agora, vamos dar uma entrevista de nele, não se supara. A gente ia conseguir sair agora. O momento do piso é que está aí. É claro, é claro, não falta o pão, é? Aqui eu posto um padinho. Estas patinhas bem lá no ponto, está bem, que é para fechar o açúcar. É, faça o pão. Nono, recebe aí, Nono. Mané, recebe aí, Nono, recebe aí a minha. Padinhas lá no ponto, não é para vocês. Bem, a sabedeta como está. Como é que isso se chama? São... São caipirinhas de cereja, está bem? Caipirinha da escola? Da escola, não, pode ficar assim. Showtime, showtime. Da escola final do Codão, está bem? Isso mesmo. Espetáculo.